Moro em São Miguel, São Miguel do Gostoso Meditação de conexão entre o céu e a terra Procure um lugar confortável para você sentar Pode ser com os pés apoiando bem no chão Ou com as pernas cruzadas Mantenha sua coluna ereta sem forçar Relaxe seus ombros Posicione suas mãos sobre as coxas Transfira a atenção para o seu corpo Percebendo os pontos do seu corpo que tocam os objetos Sua bacia pélvica tocando o assento Seus pés tocando o chão Suas mãos tocando as coxas Apenas perceba Leve sua atenção para a respiração E note A temperatura do ar passando pelas suas narinas Ele entra frio E sai mais morno Perceba seus pulmões expandindo e contraindo Sua caixa torácica Se movimentando para fora e para dentro Apenas perceba Mantendo sua atenção no seu corpo e na sua respiração Conduza uma linha de energia Desde a sua base Profundamente na terra Como se fosse uma grande raiz Sinta a terra Sinta a terra Abaixo de você Perceba como sua vida Depende da terra Perceba Perceba como seu corpo Depende dos minerais da terra Perceba como os líquidos do seu corpo Dependem da água da terra Perceba Perceba como seus músculos Perceba como seus músculos Suas carnes Perceba como seus músculos Perceba como seus músculos Perceba como seus músculos Perceba que toda a vida na terra Perceba como seus músculos 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 Deste ciclo. Apenas note toda a interdependência de tudo o que existe na Terra. Continue pondo atenção em seu corpo, na sua respiração e no seu contato com a Terra. E agora, a partir de um ponto no alto da sua cabeça, conduza uma linha de energia para cima, ao ponto mais alto que você conceber. Além da atmosfera da Terra, além da Lua, dos planetas, além do Sol, além das estrelas e das galáxias, além dos limites do nosso universo, além de vários universos, até um ponto onde todos nós nos encontramos, em uma grande luz branca radiante. Mergulhe nesta luz. É aí onde habita o amor, a paz, a unidade de tudo o que existe. Um lugar onde somos todos um. E perceba como você faz parte desta unidade. Você é a unidade. Permaneça neste lugar por alguns instantes. O melhor que você puder agora. Simultaneamente perceba a sua conexão com a Terra. e a sua conexão com o Céu, com a unidade. E o melhor que você puder, vá puxando pelas linhas de energia que saia do alto da sua cabeça e que saia da sua base. Vá trazendo o Céu mais para baixo e a Terra mais para cima. E a partir do Céu mais para cima. E a partir do Céu mais para baixo. Mova estas linhas. Trazendo a unidade mais para baixo. E sua conexão com a Terra mais para cima. E respire. Como se você trouxesse o Céu e a Terra até eles se encontrarem na região do seu coração. A cada respiração A cada respiração o céu a unidade vem para mais perto do seu coração e a Terra e sua conexão com ela também. Respire. Produzindo a integração entre o Céu e a Terra na altura do seu coração. E, simultaneamente, você percebe a unidade de tudo que existe em amor, paz e poder. E sua conexão com toda a Terra e todos os seres da Terra. Tudo isso se encontra na altura do seu coração. permaneça aí. Apenas respirando por alguns instantes. Desce. Amém. Mantendo a atenção na respiração, abra o seu coração o melhor que você puder. Percebendo que simultaneamente você é a unidade de tudo que existe em comunhão com toda a Terra. Faça mais uma respiração profunda e sinta seu corpo. Sinta suas mãos, toque uma mão na outra, toque suas coxas, seus braços, seu rosto, seus cabelos. E suavemente, amorosamente abra seus olhos sem focar em nada e perceba que neste exato instante tudo está bem. Amém.